Esta foi a 18ª edição do passeio ciclístico Alex Araújo Cláudio Petrikoski Rádio Serinalta que levou para a praça milhares de pessoas, um público próximo de 5 mil pessoas, segundo a comissão organizadora. O convite foi feito, tudo correu bem, o povo atendeu o chamado e uma grande festa que realizamos aí nesse 18º passeio ciclístico Alex Araújo Cláudio Petrikoski. Saindo da praça Getúlio Vargas com um caminhão ABT do Corpo de Bombeiros à frente, o passeio percorreu um pequeno percurso pelo Anel Central de Pato Branco. A organização opta por um percurso pequeno porque muitas crianças participam do passeio, acompanhados por suas famílias. Por isso, o trajeto deve ser leve para não exigir muito dos pequenos ciclistas. Pelo caminho, a segurança é marcada pela ação da Polícia Militar e agentes do Depatran. No retorno ao ponto de origem na praça, iniciam os sorteios das bicicletas, um dos momentos mais esperados. Neste ano, foram 110 bicicletas para fazer a alegria dos felizardos ganhadores do sorteio. O pequeno Daniel Polazo recebeu a sua ao lado da mãe Roseli. E agora vai para casa de bicicleta, não? Sim. Está feliz? Sim. Mamãe? Mãe? Sim. E daí, bacana voltar para casa de bicicleta nova, né? Bacana, vamos felizes para casa, né? Seu Remoaldo Rodrigues participou do passeio com uma bicicleta emprestada do filho. E foi um dos ganhadores. Mesmo sem ter bicicleta, como a vô Coruja optou por levar uma infantil para o netinho que está chegando, com aprovação da vovó. Abriu mão da sua bicicleta para uma bicicletinha para o seu netinho? Mas se Deus quiser, vou levar mais uma ainda. A avô faz de tudo pelos netinhos, né? Sim. Vou conversar com a dona Salete. Dona Salete, vovô aí, vovô herói, abriu mão da bicicleta para já ter uma por netinho. Com certeza, para dar para o netinho dele que vai nascer, né? E a senhora, como vovó Coruja, aprovou a TV? Aprovei, claro, com certeza. Já são 18 anos de tradição do passeio, um evento que movimenta a cidade de Pato Branco e se tornou uma opção de lazer para a família no Dia das Crianças. Famílias reunidas, o pai, a mãe, as crianças, os adolescentes, o vô, a avó, todo mundo pedalando, praça cheia. É impressionante o que a gente viu aqui, um evento que, infelizmente, por causa do tempo, não ocorreu no Dia delas, o Dia das Crianças, mas agora, com o tempo bom, foi extraordinário. A Rede Selinalta agradece a você, morador de Pato Branco, a você, nosso público, das emissoras da Rede Selinalta de Comunicação, por ter atendido esse chamado e ter vindo fazer a festa com a gente, uma festa extraordinária.